A gente nunca abriu esse enxame, a gente não sabe como que tá. Mel e um pouquinho de pólen que elas vão depositando nos alfim. Ai! Puts. É, se não... Tem uma bilha lenta aí, cara. Fica quietinho. Ai, tá... Fica quietinho. Não sei de ver. Amor, é a rainha. Estamos chegando, e aí, jovem? Chegamos, hein? Vale das Brumas, que é apiário brasileiro. Prazer, Tom. Tudo bem? E aí, gente, beleza? Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Um prazer em receber vocês. Nelson, Camila, Moacir e Danilo. Hoje nós vamos passar o dia aqui e vamos aprender mais sobre abelhas. Vamos lá. Ó, isso aqui é o sonho da minha vida fazer. Eu nunca fiz isso. Começo aqui, ó. e aqui é o sonho da minha vida fazer. E aí, eu nunca fiz isso. Tchau, tchau 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 mais calma. Hoje a gente vai ver o Danilo sai correndo, tem que pular bota, né? Camila, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai abrir algumas caixas, alguns enxames, que hoje seria de fato a nossa inspeção. Como nos dias anteriores estava chovendo, a gente teve que esperar o tempo dar uma amenizada de novo, uma estabilizada para poder fazer a inspeção. Então tem alguns enxames que vocês vão ver que já está com as melgueiras, porque a gente já está na época da florada, já está na primavera, e outros que ainda não, que a gente ainda está preparando para colocar a melgueira, a gente vai abrir esses enxames e vai ver como está a situação da família. O que vocês observam lá dentro? A gente observa, a primeira coisa, se a rainha está fazendo postura, se tem rainha, e se a rainha está fazendo postura, ou seja, se ela está botando ovo. É fácil identificar a rainha lá dentro ou não? Não, mas dá para saber se tem rainha, se existe postura, se tem ovo, mas encontrar a rainha não é fácil. Entendi. Então hoje é só um dia de manejo, não é um dia de colheita? Não, é um dia de manejo. Um dia de ver como está o enxame, se está saudável? Isso, isso mesmo. Aí a gente vê se elas estão se alimentando, se elas estão comendo, ver se tem a rainha, se está fazendo postura, ver a quantidade de crias que tem, de cria aberta, de cria fechada, ver quantos quadros de alimentos, se tem alimentos, se precisa fazer alguma coisa, se precisa colocar mais quadro de cera. E é isso. Então beleza, vamos lá então. Isso aqui é uma melgueira. aonde produz o mel. A gente põe uma cera para ela. Isso aí é material dela mesmo? Material dela, a cera de abelha. Só para ter como guia e ficar tudo certinho para depois poder colocar na centrífola. Isso daqui, como vocês vão olhando na caixa, tem uma caixa maior embaixo, certo? É o ninho, onde ela coloca a cria. Aí a gente coloca essa tela aqui, que é aquela divisão que você está vendo ali, para a rainha não conseguir passar aqui. As operárias passam, a rainha é grande e ela não consegue passar. Então aqui só vai ter mel, não vai ter cria. Então na hora que a gente tira o mel, a gente não mata cria nenhuma, as crias estão embaixo. Aí você só tira o mel sem mexer nas crias. Por isso que usa essa tela. Essa aqui seria a parte de cima então? Aquela parte de cima ali. Já está com melgueira. Então a parte de baixo você bem movimenta ela? Não. Não. Quando está com a melgueira não, não mexe na parte de baixo. Agora quando você está sem a melgueira, que não tem florada, aí a gente vai tratando. A parte de baixo a gente abre sempre para ver se está tudo em ordem, se não tem quadro velho, se não tem a gente tira os quadro velho, excesso de mel tem que tirar. Devolve para elas, mas tira. Entendi. Tira de dentro do enxame, entendeu? Para dar mais espaço para a rainha poder fazer postura. Não pode as crias, acho que falou, né? Ela abandona. É, tem muito mel, ela não tem onde colocar as crias e ela vai embora. Porque não tem espaço para colocar. Então agora aquela caixa lá está sem melgueira, nós vamos fazer a inspeção para ver se ela pode receber melgueira. Ela só recebe melgueira quando ela está forte, quando ela está com todos os quadros em ordem. Se ela tiver uma parte do ninho ainda meia fraca, se estiver pronta a gente não coloca melgueira. Deixa até ela estar pronta para receber melgueira. Você vai ver que tem caixas que estão com melgueira e caixas que estão sem melgueira. Que ainda não estão prontas para receber. Vamos lá ver como quer. Vamos ter que fazer a inspeção. Vamos ver. Pronto. E aqui é a casa que ela, aqui é a entrada delas. Aí se você está com a fumaça assim devagarzinho, ó. Você entra tudo para dentro para proteger a rainha, tá vendo? Uhum. Ela acha que é incêndio. A fumaça significa para ela incêndio. Entendeu? Ela cai tudo para dentro da casa. Esse enxame aqui, ele é de um resgate de umas duas semanas atrás. Estava num cumpim, num pasto e o pessoal ficou fogo, estava pegando os bichos. Aí pediu para tirar e foi resgatado há uns 15 dias. Nós resgatamos, mas nesse caso aqui foi um outro apicultor que acabou indo ele e a esposa dele. Foram resgatar e eu fiquei conosco com o enxame. Ele trouxe o enxame para cá. Essa tela que está em cima é de transporte. Então usou para transportá-la para cá. Estou tentando tirar aqui. Vou ajudar você. Na verdade. A gente nunca abriu esse enxame. A gente não sabe como é que está. Chegou ontem, né? Ou essa semana. Ou essa semana. Segunda-feira chegou. Tem umas... A areia que estão mais acostumadas com maniseiros. Tem umas mais mansas, outras mais... Mais bravas. Está vendo aqui? É tudo pólo. Se não as amarelas estão chegando as perninhas delas. Ah, é verdade. Tudo pólo. Está chegando do marco. O vazio. E está velho também, né? A cera está velha. Esse preto aqui, significa que ele é um plano aqui? É... O própolis. Ela usou várias vezes. Então ela vai fazendo a sepsia com o própolis e ele vai escurecendo. Como... Lembra que vocês perguntaram do própolis? Aham. Elas usam para ir limpando isso aqui. Os alvéolos. E quando está muito velho a gente vai tirando porque ela vai diminuindo isso aqui por causa do própolis. E as abelhas nascem menor. Ah, esse daqui depois a gente vai derreter. Derretei e... Usa cedo. Ó, está vendo? Aqui elas depositaram mel. Só que ainda não está o percolado. Elas estão se alimentando. Está vendo? Você joga fumaça e elas se alimentam. Está vendo? Mel? É, está pegando. Ó, está vendo? Vocês me perguntaram da abelha rainha. A gente sabe que tem abelha rainha quando vê ovos. Ovos, não sei se vocês vão conseguir enxergar, são esses tracinhos dentro dos alvéolos. A abelha rainha aqui não é? Não. É. Esse monte aqui? Não, não é não. Não, não é não. É zangão, né? Vocês conseguem ver os tracinhos brancos aqui? Aí é cria aberta. Tem cria aberta aqui. Isso aqui é cria fechada. E aí mel tem aqui em cima. E é do mesmo esquema, né? O mel. A cria fica fechadinha. É. O mel quando fecha fica igual? Não. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Cria fechada, a cria é bem marrom. E do mel é uma película só. É uma película, é. Essas abelhas que parecem um pouquinho mais amarelas, elas são diferentes ou é impressionante? Não. Não é a idade só. Mais nova? É. Normalmente as mais novas são mais clarinhas. Aí desse lado também tem cria aberta e cria fechada. Então a rainha é ok. Aqui tem mais cria aberta. Tudo isso aqui é cria aberta. Aqui ó. Olha o pólen. Na pata dela. Um zangão aqui já dá pra ver. Alguém quer zangão? Vamos ver se aparecer algum. Normalmente tem, né? Algum. Mais ou menos. Vai pegar? É só que vocês vão ver a rainha, né? É. Ó. Esse quadro aqui, se eu não fosse... Pólen? Não, não tem nada. Não, não tem nada. Não, não tem nada. Tá vazio. Aqui em cima tem pólen, ó. Ó. Vocês conseguem ver? Ó. Cria aberta, agora com uma larva maior. Tá vendo? Uhum. Cria fechada. Pólen aqui amarelinho. Esse é um pólen que elas não vão mais utilizar aqui, na verdade. Tá enxergando? Ó, amor. Pólen. Ó. Aqui não. Tá vazio. Se não fosse... E o outro lado? Você viu? Ok. Fechada. É, senão dá pra... É, senão dá pra... Tem que esperar. É, tem que esperar. Se não fosse pelas crias, dava pra... Trocar também esse quadro. Que negócio que fala quando vocês matam uma vida, ela passa sinal pra vida de agarra? É, quando ela solta pelo molho. Se você tomar uma ferroada, aí vai vir mais uma bebida. Então você não toma nenhuma. Mais, cria aberta. Rainha bem... Da... 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 É, bem... Normalmente que o Rainha é mais jovem. Uma cria fechada e tem um pouco de pólen aqui, também. Tudo isso aqui tá aberta. Um monte de ovo. Quando a gente fala que ele é aberto, é ovo. É cria jovem. Aqui também, um monte de cria aberta. Ó, esse já foi um quadro oferecido pra ela e ela já formou ele inteiro. Aquele quadrinho lá? É. É. Hum... Tá bem bonito esse enxame. Como que você fala que ele tá bonito aqui? Porque ele tá... Não, porque ele tá produtivo, né? Tem... Tem cria aberta, tem cria fechada, tem alimento. Tá bem bonito. Aqui, ó. Aqui tem de abelha. Tá mais cheio. Uau, que lindo esse quadro. Tá lindo esse enxame. Tá lindo esse enxame. Enxame tá lindo, né? E... Não. Essa abelha aqui tá bem calminha. Né? Tá. Tá bem boazinha. Tá lindo esse enxame. Tá lindo esse enxame. Tá lindo esse enxame. Ó, uma parte mais nova. Vem. Uma cera mais nova, mais clarinha. E uma cera mais... Mais antiga. Vem a diferença? Uhum. Acho que dá. Vamos ver aqui. Pegar mais um quadro. Eu acho que dá. Pegar mais um quadro. Tá lotado de cria. Vou rolar os dois. Ó. Aqui cria abelha. E cria as maiores. Várias larvas. As larvas só ficam bem. Só. Aí depois dessa fase de larva. Aí ela... Acontece isso aqui. Quer ver? Peraí. Deixa eu tentar pegar aqui no meio. Pra mostrar. Aí elas vão fechar. Pra... Entrar na fase final de desenvolvimento. Pra nascer abelha. Então a primeira fase. É a fase de ovo. Que era um risquinho branco. Que... Que eu mostrei pra vocês. Que é quase imperceptível. Assim. Aí ela fica... Três dias mais ou menos naquela fase. Aí depois ela fica mais alguns dias nessa fase larval. Aí depois nos últimos dias ela... Fica aqui... Em estado da... De pupa. Que fala, né? Que aí ela já tá se preparando pra nascer. Quanto tempo que ela fica nesse estado? A rainha fica, se não me engano, 14 dias. E a... As operárias 21 dias. Peraí. Esse cuidado que você tem assim é pra não... Não deixar ela agressiva, né? Não machucar ela, né? É, pra não machucar. Ó que lindo isso aqui. Inteiro de cria fechada, gente. Isso aqui é tudo abelha que vai nascer. Tudo cria fechada. Tô pegando torto assim porque é pesado. É... Tentar pegar mais no meio. Não vai rolar, eu acho. É, dá pra ver, né? Aqui é um quadro de alimento. Isso aí só alimento? Só alimento. Só alimento. Alimento? É, mel e um pouquinho de pólen que elas vão depositando nos alvinhos. Ai! Putz. Nos alvéolos. Hum, agora... Bem só o que falou. Pode colocar... Socorro. Desgrudou aqui. Mas é isso, ó. Gruda. Ainda tá grudada aqui a parte de cima. A sua roupa encheu de adoro, né? Oi? A sua roupa encheu de adoro, né? Não, não, não. Então, aí a configuração normal do enxame, que a gente faz o manejo pra deixar tudo direitinho, é assim, alimento, vocês perceberam isso? Alimento nas extremidades e as crias... Isso aí elas fazem natural. Também fazem natural, só que aí a gente vai manejando, porque às vezes ele fica meio desconfigurado. É. Não é bom jogar fumaça aqui, porque a gente vai fazer a bolha é boa? Deixa eu já amassar, hein? Deixa eu já amassar, aí. Deixa eu amassar, aí. Olha aqui, gente. Aqui que acabou de cair, que eu peguei. A rainha. Olha! O tamanho da rainha. Ela tava ali dentro, né? Tava aqui. Ela tava de dentro, né? Quase que a gente perde a rainha. Tá filmando. Amor, é a rainha. A rainha tinha perdido no chão. E caído no chão. Eu vou mostrar um quadro pra eles. Se ela cair no chão, como que ela volta depois? Então. Pode ser que ela volte. Eu vou pisar, né? Ela volta. Ela volta. Olha que lindo. Enorme. Se ela morrer, o que acontece? Vou criar uma nova. Só que assim, como que elas criam uma rainha nova? Esses ovos, de até três dias que eu mostrei pra vocês, que é a primeira fase, nessa fase, elas conseguem criar uma nova rainha. Vou levar pra uma igreja aqui? Vou. Entendeu? Nessa fase de... De ovo. Olha, vou pôr no quadro mesmo. Se o ischame não tem nenhuma cria assim tão jovem, aí a gente precisa inserir pra eles poderem criar uma nova rainha. Se for um ischame que não tem rainha, entendeu? Entrou uma belerente aí, cara? Entrou? Entrou. Entrou mesmo. Dentro do seu chapéu. Por onde? Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho. Fica quietinho, vamos lá. Fica quietinho. Fica quietinho. Como que ela vai fazer? Ela vai lá pra lá, vai tirar a roupa e ela sai. Fica quietinho. Ela não passa a poupar. Ai já dá, amor! Então aqui ó, põem a tela escluidora. Pra rainha não passar. Aí aqui, aqui nós temos abelha jatai, tá vendo aqui, essa não tem ferrão, essa abelha aqui. Ela pequenininha? Essa pura jatai. E ela fica dentro dessa garrafa aqui? Ela fica dentro dessa garrafa. É tanto que ela leva um ano pra dar 250 ml de mel. Pra que que ela serve aqui? Aqui ela, assim, o papel dela é igual as outras, serve pra tudo. O melhor xarope é o dela, o melhor mel, assim, do Brasil, é o mel da jatai, é o melhor. Pra xarope, pra saúde. Mas ela produz bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Igual eu te falei, um ano ela produz aí na média de 250 gramas de mel. Caramba, só isso? E a Europa já produz muito mais. Entendeu? Ela produz por quilo. Entendeu? Porque aquela abelha ela é muito rara, a jatai é muito rara. Entendeu como funciona ela? Entendi. Ela não tem ferrão, é uma abelha muito boa de você se mexer com ela. Só que ela produz muito pouco. O mel dela é mais para xarope. É o melhor remédio para xarope, a bronquite, é o mel da jatai. Ele é tipo um antibiótico? Isso. É o puro antibiótico. Entendeu? É o melhor mel. É tanto que os índios usam esse mel da Europa para se estiver machucado e não usam remédio. Eles passam mel no machucado. Por exemplo, se cortou o braço eles passam mel. Se você tiver um roxo na perna você passa mel que vai sarando. Pra não inflamar. Pra não inflamar. Pra qualquer mel? É, qualquer mel. Só tem que ser o mel puro, né? Não mel com água, porque muitas pessoas fazem mel com cana. Entrou a abelha na camila tem que sair sossegado, você não pode sair desesperado. Mas ela não pode tomar ferroada? Não, ela tem alergia, né? Porque ela tomou muita ferroada e deu alergia. É tanto que sem abelha leva você a óbito. Sem abelha? Sem abelha leva você a óbito. Qualquer uma pessoa. Você só aguenta sem abelha. Se você levar sem picada da abelha, você vai a óbito. Como que sabe onde que ela vai pegar o mel e classificar de onde que é? Então, um jeito pra você ter 100% de certeza é somando analisar o mel. Ele tem que ter mais de 70% de um tipo de flor pra você dizer que ele é daquela flor. Se a concentração for mais de 70% de eucalipto, você vai definir que aquele mel tem uma predominância de eucalipto. Não é que o mel é de eucalipto ou o mel é de laranjeira. Não. Ele tem uma predominância dessa flor. Então, o eucalipto e laranjeira que são os mais comuns que a gente vê, né? Porque você tem grandes plantações onde as abelhas estão no meio. Como o raio dela que ela faz é de 5km pra buscar alimento. E essas plantações são muito grandes, elas começam lá. Com certeza ela só pegou da eucalipto ou de laranjeira porque ela não tem outra coisa pra pegar. É muito bom. Aí, em cima dessas monoculturas, você consegue determinar isso. E outra maneira que você tem outros tipos diversos de mel de outras floradas, tipo o angico, que é da nossa região aqui. O aça-peixe, que também é da Mata Atlântica. Então, você vai, você vê pela florada, floriu o angico. E a gente sabe que a abelha tem uma preferência por essa flor. E eles estão todos floridos. Você vê a florada. Aí você sabe que aquele mel vai ser de angico. Aí nós vamos lá, empiricamente, experimentamos o mel. A gente sabe que aquilo é de angico. Sem mandar, muda. Muda a cor, textura. Porque o de eucalipto lá que eu peguei, não tinha muito gosto e cheiro de eucalipto. Mas os caras devem colocar licença. Não, não. A florada muda. Você vai ver lá, você muda a cor do mel, a textura do mel, o sabor do mel. Os nutrientes, basicamente, são iguais. Você tanto faz consumir um mel ou outro. Vai ter muito pouca diferença. É muito pequena. Mas é mais sabor e textura e cor que vai mudar. Uma coisa legal pra falar também é que a cristalização diferente que ele falou, que não é tão uniforme, acontece justamente por conta da explicação que ele deu de onde ela vai colher o néctar. Que assim, é uma predominância de florada. Ó, cristalizado também. Sabe, por exemplo, não é 100% de eucalipto, vai, um exemplo. Não é 100% de laranjeira. É uma predominância. Porque pode ser que tenha um tipo de florada que cristaliza mais rápido, ou outro tipo de florada que não. Por isso que ele não tá inteiro cristalizado. Entendi. Mas é aqui ó, se você quiser filmar. O mel silvestre, ela vai colher o néctar de diversas flores, diversos tipos de florada. Então, pode ter florada que traz uma umidade maior pro mel, e aí ela demora mais pra cristalizar, e outras que não. O que é florada? Aí você tem os meis de melato. Aí ela não vai buscar isso do néctar, ela vai buscar isso da seiva da árvore. Para entender mais fácil, você tem o mel de melato com cana de açúcar. Porque quando nas usinas aí, nas plantações, eles cortam a cana, agora que não é mais com queimado, com máquina né. Não se queima mais a cana. E você corta, fica aquele talinho e ela chora aquela seiva. Aí a abelha vai buscar aquilo e transforma em mel. Aí é o mel de melato. Aí o mel de melato, diferente do floral, ele não cristaliza. Porque todo o mel floral cristaliza, cedo ou tarde ele vai cristalizar. Quando ele cristaliza e a gente esquenta pra ele voltar, tem algum problema ou não? Então, você tem um método de fazer isso. Você não pode deixar ele passar de 45 graus. Se ele passar de 45 graus, você começa a perder nutrientes. Então, a gente indica como fazer isso de maneira, em casa, que você não tem equipamento pra medir temperatura e tudo mais. Você ferve a água, depois que ela ferveu, você desliga o fogo e põe o mel em vidro. Nunca em plástico, porque o mel não deve ser acondicionado em plástico. Põe o vidro dentro da água e deixa lá. Se ele descristalizou, beleza. Não descristalizou, repete o processo. Mas nunca com fogo ligado. Aí você vai ter uma temperatura aí por volta de 40 graus, 40 e poucos graus. E o mel continua puro. Agora, você pode consumir o mel cristalizado. Não tem necessidade de descristalizar ele. Mas se você tem muito tempo o mel, ele não cristalizou em nenhum momento, ele provavelmente não é puro. Não significa que ele é falsificado. Ele pode ter alguns processos que você pode fazer pro mel que não é indicado pra ele não cristalizar. Por exemplo, pasteurizar o mel. Você leva o mel a uma temperatura muito alta. Você vai perder diversos nutrientes do mel. Ele vai continuar sendo o mel, mas não é mais puro. Ele não vai mais cristalizar. Mas ele também não tem os nutrientes que o mel não pasteurizado tem. Outra maneira de ele não cristalizar é a ultrafiltragem. Passar esse mel numa micra bem pequenininha, sob pressão, que a indústria usa muito também. Aí você vai passar por essa ultrafiltragem e ele também não vai mais cristalizar. Mas você perdeu vários nutrientes dele. Porque o mel é composto por pólen, é composto por diversas coisas ou enzimas da abelha. Ainda na realidade ninguém sabe todos os nutrientes que existem no mel. Ainda não tem todos. Agora você perde muita coisa. Então industrializando o mel, ele não é falsificado, ele não é adulterado, mas ele também não tem os nutrientes que o mel puro tem. É uma parte do mel, vamos dizer assim. Um subproduto. É um subproduto. Só para ele ficar bonito, homogêneo na prateleira do supermercado. Porque se você pega um mel, quando a gente colhe o mel, por exemplo, você tem de um enxame e do outro, eles não são iguais. Porque um enxame foi buscar algum tipo, nunca vai pegar sempre a mesma flor. Então se você pegou de flores diferentes, você já tem uma cor diferente, uma textura diferente. Então o mel não é homogêneo. Então quando você vai no supermercado com aquele mel, tudo igualzinho, bonitinho. É meio estranho. Você não tem, o mel não é homogêneo. Ele não é assim, padrão. Tem que ter uma diferencinha de um para o outro. Sim. E agora o consumidor tem essas lendas, né? Ah, o mel não cristaliza. Se você mudar a bolha, subir, tudo isso aí. Esse é o mel de melato. Esse negocinho aqui. Acho que tá meio grosso esse mel aí. Nossa, nunca tomei um mel assim. Ele ainda é forte, né? É muito diferente. É bem forte. Não, nunca tomei um, experientei um mel tão intenso. Mas qual é a sensação que você teve? É intenso, eu nunca vi. Se acana mesmo, né? Ele é bem forte, é bem potente. O processo de como ela produz o mel. Sai a campeira, que a gente chama de campeira. Ela vai sair da colmeia. Ela vai buscar na flor. Ela vai pegar o néctar. Vai levar pra dentro da colmeia. Ela pegou o néctar. O néctar é basicamente sacarose. Isso aí já começou nessa primeira... Na campeira já começou o processo enzimático da abelha. Ainda não é mel? Não. Aí ela vai passar pra boca de outra abelha. Dentro da colmeia. Que vai fazer esse trabalho de transformar no mel. Que vai pegar e vai continuar o processo enzimático dela. Que vai ter as enzimas da abelha. E vai transformar esses açúcares em mel. Aí ela vai pegar o mel e colocar dentro de um alvéolo. Que é aquelas colmeias que você vê. É. Aí tá lá... O mel tá pronto? Não, não está pronto ainda. Aí outras abelhas vão lá acertar o teor de umidade desse mel. Nossa, que loucura. Se ele, como aqui é muito úmido, pode chegar mel lá com 24, 25% de umidade. Aí essa abelha vai tirar essa umidade até ele cair de 20%. Aí esse mel está pronto. Aí quando esse mel está pronto, ela põe uma cera, ela fecha esse alvéolo. Aí eu sei que esse mel tá pronto pra ser colhido. Então é isso. O que que é o mel pra uma colmeia? É um dos alimentos. Então a... É um armazenamento de alimento? Então a... Vamos lá explicar isso daí. Alimento da abelha. A rainha só se alimenta de geleia real. Não come mais nada. Geleia real fica num lugar específico da colmeia. Geleia real é uma secreção das abelhas. Ela só faz isso, só... Ela usa a geleia real pros três primeiros dias de vida da larva, da abelha, né? E a rainha a vida inteira. Então uma abelha dura... Vive quarenta e cinco dias, mais ou menos é isso, né? Quarenta e cinco dias a abelha vive. E uma rainha vive cinco anos. E ela tem o triplo do tamanho de uma abelha normal. Quase o triplo, não chega o triplo, mas quase o triplo do tamanho. E só ela faz postura. Então ela é a rainha e ela só se alimenta de geleia real. E a geleia real contém tudo. Tanto pólen, mel... Tudo é uma mistura que depois é uma secreção da abelha que alimenta isso. As outras abelhas se alimentam de pólen, que é a proteína. Como nós, precisamos de proteína. E mel, que é energia. Então elas se alimentam dos dois. Elas não estocam pólen? Não, praticamente quase não estocam nada. Porque o pólen é abundante o ano inteiro. Agora, o mel, que é o principal instinto da abelha, é produzir mel e estocar. Por que ela estoca? Porque ele não é abundante. Ele tem épicas. Ele precisa de ter flor. Quando tem flor, tem néctar. Se não tem flor, não tem néctar. Então, nem sempre a gente tem flor. Então, quando ela tem uma florada abundante, ela vai... O trabalho dela é, vamos estocar mel. Aí que entra o trabalho do apicultor, quando você quer colher mel. Você sabe que tem a florada, você deixou preparado. Ela... Você manteve o enxame forte durante o inverno, durante a entre safra aí. Você manteve o enxame forte. A hora que vem a florada, ela vai produzir mel e você tem que ir dando mais espaço para ela. Você vai colocando mais caixas em cima, ela vai estocar, 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 estocar. Porque ela vai estocar tudo que ela puder. Elas, tipo, vão produzir mel até não dar mais. Aí que você colhe esse excedente. Entendi. Então, ela não tira o alimento dela. Não tem nada a ver com a subsistência dela? Não, nada a ver. Nada a ver com a subsistência dela. O que muda da maneira natural é isso. Quando vem essa parte que não tem florada, a gente vai dar alimento para ela. Aí eu vou alimentar ela. Em outra partida, ela me deu mel. O pólen, a mesma coisa. Você tem um equipamento que o pólen não falta. Aí você põe esse equipamento por um período. Aí você vai pegar, aí você tira para usar o pólen. Mas ela não conseguiu. Você roubou o pólen dela, entre aspas. Você não deixou ela levar para dentro da colmeia o pólen. Você pegou um pedaço dele. Aí ela vai voltar e pegar mais. Até ela conseguir levar para dentro da colmeia. Então, nesse... Você faz ela trabalhar um pouquinho mais. Você pega o pólen. Esse é o trabalho do pólen. Legal. Dos 23 aminoácidos existentes na natureza. Ele tem 20. Não, olha a gente. . Não, foi real. Gostou. Gostei disso daí. Tem gosto de que? Sei não. Um cereal com mel. Eu sim. Sim, porque o pólen, como o Nelson falou, é a proteína das abelhas. Então, dos 23 aminoácidos que tem na natureza, o pólen tem 20. E ele é o único alimento vegetal que tem todas essas proteínas. Fora que ele tem todas as vitaminas do complexo B, tem diversos minerais. Então, ele regula o nosso metabolismo, ele trabalha muito nos nossos neurônios também. Para tirar estresse, sabe? Você está estressado, você está cansado, você está ansioso. Nossa, você está com a maior caixa desse daí. Ajuda na sociedade também, que ele te fortalece. É maravilhoso. Cada produto das abelhas necessita de uma configuração específica lá dos enxames para que possa ocorrer de forma segura, correta, para não prejudicar as abelhas. A nossa configuração de enxame é para a produção de mel. Mas a gente tem também o coletor de pólen, que aí já pediria outra configuração de enxame. Aí, para a produção de lé real, é outra configuração de enxame, é outra configuração no apiário. O própolis é tipo um antibiótico, não é? É. Como que ele... é um mel? O que é? Como que tira isso? Então, o própolis... Como que a abelha faz isso? O própolis é uma resina. É uma resina que se encontra nas árvores, nas plantas, que elas vão colher, mas elas não consomem a própolis, essa resina. Elas utilizam enxame para proteção. Então, você pega a palavra própolis, é para proteção da cidade, chama, mais ou menos assim. Tá vendo? Pode ventar, ó. Ó, ó. Tá vendo? Elas mesmo que botam a cola, né? É, ela mesmo cola tudo a caixa, tá vendo? Se não vê, vão, ó. Não tem como entrar água, tá vendo? Então, ela utiliza a própolis para limpar a sepsia do enxame, dos alvéolos. Aquela entradinha que elas fazem ali, dentro da... Que agora elas têm um buraquinho, né? E tem uma entradinha. Aquilo lá é o própolis, é uma massinha, né? Isso, é o própolis. Que aí elas misturam com água, ou elas misturam com alguma enzima delas, né? E aí elas vão depositando lá, e até sempre que a gente vai abrir o enxame, assim, normalmente tá meio grudado. Porque elas fazem a vedação. Então, própolis é a proteção. Então, elas vedam para proteção de predadores. É a argamassa que elas usam. É a argamassa. Aqui em cima. Onde? Aquele grandão. Onde? Não tem ainda, não. Você nunca fica na frente do Ovalho, assim, ó. É, isso. Você vai ficar. Você vai ficar. Você vai ficar. Ou vem para esse lado aqui, ó. Você é na frente da entrada? É. Você não pode ficar, porque ela fica mais... É por onde ela senta e por onde ela sai, entendeu? Vamos ver se o enxame tá forte. Tá vendo aqui? Se você filmar aqui, ó. Você vê que todos os quadros têm abelha, ó. Todos estão preenchidos com abelha. É assim que a gente determina quantos quadros tem que colocar dentro da caixa. Você vê que tá um meio fraco, você nem põe mais. Nem põe mais. Deixa menos quadros para elas cuidarem. Então, é esse o trabalho. Vai fazendo isso constantemente. Você lembra que eu te falei que todos os quadros têm que estar com abelha? Se você olhar aqui, você vai ver que não tá, ó. É um enxame fraco. Que engraçado, né? Um lado do outro já tem uma baita diferença, né? Tá vendo? Aqui tá completo de abelha, completo de abelha. Aqui tem um pouco de abelha trabalhando. Aqui não tem abelha, não tem abelha, não tem abelha. Não tem abelha. Se você tá no final, tá vendo com o meu carro, né? Quando ela fica nervosa, é porque machuca ela, é porque machuca ela, é porque machuca ela. Não, porque muda a temperatura, né? A gente tá tirando elas da paz delas, assim. Provocando, né? A luz. A luz entra dentro. Aí, isso que o nosso falou, o certo seria fazer uma vez por semana. Mas a gente acha que atrapalha elas, abrir toda semana. Aí a gente acaba espaçando mais as inspeções, entendeu? Quando a gente vai fazer, assim, inspeção, a gente abre, vai direto pro meio, vê se tem cria aberta, que é fechada, vê a situação e tal, bem rapidinho, já decide o que vai fazer e já fecha. Entendeu? Que esse é o ideal. Não ficar, ó, todo o tempo aberto. Isso aqui é própolis, é isso mesmo. Vocês, a partir daqui, derretem um e fazem um acuridão? Não, a gente não produz própolis, porque própolis é um medicamento, né? Precisa ser manipulado farmacêutico. Mas ele é diluído, né, em álcool. E aí depois ele é coado, ele fica um tempão lá na diluição e depois ele é coado. Aí depois ele tá pronto pra ser consumido. Isso leva três a cinco meses, vai, mais ou menos. Mas é essa resina aqui. É uma resina assim. Acho que vai ter mais outros enxames ali, mais oportunidade de viver melhor. Mas é essa resina pegajosa, que elas grudam na parte de cima, que eu comentei com vocês, na parte da frente, aqui, no alvado, pra proteger, pra limpar. Tá vendo? Eu expliquei pra você, ó. Ela colou, ó. Tá vendo? Pode ventar, ó. Ó. Tá vendo? Ela mesmo que bota cola. É, ela mesmo cola toda a caixa, tá vendo? Ó, você não vê vão, ó. Ó, não tem como entrar água, tá vendo? Tá vendo? E em cima é encaixado ou é cola? É, em cima é encaixado, fundo é encaixado. E em cima tira, né? É, o fundo também tira. Ela é daqui a quim só, essa caixa. Tá vendo aqui, ó? Aqui a quim, aqui a quim, aqui é o fundo. Que é tanto que elas entram aqui. E pra tirar você tem que dar um... É, tem que bater. Aqui é a frente delas, né? Por que a frente dela virada pra esse lado aí? Porque ela não pode ficar virada muito pra cá, por causa do vento também, né? A filha tem que ficar a favor do vento? Isso, a favor do vento. E você não pode... Tem que ficar a vento lá dentro, né? E você não pode pôr outra caixa de frente pra ela também. Entendeu? De frente pra ela? Não pode. Por exemplo, você põe outra caixa de frente pra ela aqui. Como é uma boca, não pode. Tem que ser o contrário ela. Entendi. Cada um vai pulando. Senão elas começam a brigar. É, tanto que você começa a abrir essa caixa. Aí você abre aquela. Aí começa a vir brigar. As duas começam a brigar. Aí começa a matar. É mesmo? É. Abriu uma por vez? É. Você tem que abrir uma por vez. Às vezes você pula uma, duas, três caixas. Depende do que ela estiver muito agitada. Entendeu? Você não pode abrir em sequência. Essas abelhas que estão voando aqui ao redor agora pode ser da outra. É, pode ser da outra. E tá perto dessa aqui que não vai fazer bem. Isso, isso mesmo. Caraca, né? Tem acesso aí? Tem. Como que é o nome desse lugar aqui? Guaranema. Guaranema. Conhecido mais com maracatu, pacagrinca. Então, é o povoadinho aqui nosso. O povoado região. Isso. E aqui geralmente produz o que em volta? Ah, lavoura, gado, leite. Entendeu? Produz um pouco de tudo, inteira. Vai. Como que vocês se sentem fazendo esse trabalho para a natureza? Esse foi o verdadeiro propósito. A abelha que mantém as florestas em pé, né? E a floresta em pé que mantém as abelhas. Então, é tentar fazer a nossa parte de tentar ajudar a manter esse ciclo. Entrou duas, né? Agora entrou três. Seu mais? Tinha uma presa, B. Sozinho. Tá tudo um basbacado aqui, né? Acho que é isso, então. Tem que tirar aí. Não chegou a picar, né? Não. Quando pica no nariz, começa a chorar. Nossa, o nariz é complicado. Tem que tirar de novo, mano. Tá tudo torto isso aqui. Tá torto? Peraí, a gente tenta arrumar, deixa eu ver se vai. Peraí que eu tiro aqui. E aperta de novo. Eu não sei, viu? O que é pior? Tá no cabelo, é? Na cabeça ou no nariz? Na cabeça. Meu, a cabeça dói muito. Aqui, ó. Ela é só ukolelo. A cabeça dói muito, mas no nariz é uma sensação... No nariz é cartilagem, né? Só alegria, né? Só alegria. Cadê a criada? Consegue ver? Tá vendo esses narvinhos? Então agora ela vai fechar? Vai demorar uns... Aí uns dias pra fechar, mas esses daqui já estão fechados, tá vendo? A cria é fechada. Consegue ver as criadas? Tem ovo aqui. Eu não consigo ver. Eu nem tô se aloca. Eu não consigo ver. Ó, aqui é tudo larvinha. Tudo larvinha. Aqui... Parece só alimento. A cria não. A cria desse lado. Aqui tem cria aberta. Uma beleza. Mas tá muito fácil, tipo. Ó, a cria fechada aqui. Sim. Ah, tá aos pontos, né? Tinha uns enxergues que a gente... Lembra que a gente tirou os quadros? Lembro. Foi essa aqui, ó. Essa aqui eu acho que tem que colocar mais um, mais dois. Só um. O que que é? Tem um quadro vazio ali, né? Deve ter puxado. Só se esse daqui for cria, aí tem dois. Se for alimento, aqui... Tem bem pouco alimento. É, tem um quadro aqui. É, tem um quadro aqui. Tá. Ó, isso aqui é de Zangão. A cria de Zangão, tá vendo? Tem mais alta. Tem maior. Tudo Zangão, isso aí é uma diferença, não é? Só mais alta. É. E tá sem Zangão realmente lá, me xeriu. Normalmente tem Natão, de Tiago, de Pergantários. Então, você calcula mais ou menos um quadro cheio desse, umas 10 mil a ver. Aqui, ó. Um 10 mil, 20 mil, 30 mil. 30 mil, 40 mil mil. 30 mil, 40 mil. Zangão. Está pra vocês, né? Olha o que está chegando. Seu. Ó. Isso aqui que não é bom que fazem, ó. Tá vendo? Isso não é bom. É, isso aqui. Isso mesmo. Mais escurão. É. Tem um monte de cria aberta, né? Tem um monte de cria aberta. Não adianta pôr mais quadra. Não, não dá. Não tem muito mais tempo dela formar pra você pôr melgueira, ela fica emflorada. Dá uma chance, mas é pequena. Nós vamos voltar agora daqui 15 dias, né? Teste que não se sente, pode colocar o meu chão. Pois é, tem uma chance de alcançar um chão, ele está atrapado. Ou seja, é uma chance de alcançar o homem. Vim saiba e o chão. Vim saiba quando saiba e o chão. Vim saiba. Também tem a sua casa. A gente começa a ventar, né? É. A gente começa a ventar muito nela, fica meio agitadona. Rauch, rauch. Rauch, rauch. Rauch, rauch. Cadê o moço? Rauch, rauch ou o moço? Rauch, rauch. Por que que chama a piada brasileira? Ixi, por que que chama a piada brasileira? Por que? Por causa de uma história que a gente conheceu no curso que a gente tava fazendo, que foi mais ou menos da história de como que essa raça começou a se proliferar aqui no Brasil, que é a poli híbrida, africanizada. E aí foi assim, um cientista, um grupo de cientistas trouxe três rainhas. Três rainhas de abelhas africanas. E eu aqui no Brasil já tinha, já tinha as abelhas europeias que os portugueses trouxeram, né? Alguns chamam de italiana, outros de europeia, mas é uma abelha bem mais mansa. Tem ferrão, mas é muito mansa. Essas abelhas rainhas fugiram e acasalaram e começaram a se proliferar. E aí ela começou a fazer uma mudança nas espécies, nas raças, cruzando com as outras. E aí surgiu essa outra raça poli híbrida. Que ela é muito mais rústica, só que ela era muito brava, muito agressiva. Mas a intenção desse cruzamento é pra produzir mais mel ou adaptar? Não, como a Camila disse, ninguém sabe se foi intencional ou não. Trouxeram três rainhas pra alguma experiência e elas fugiram. Mas ela produz mais mel? Produz mais mel que a abelha europeia. E a grande vantagem dela é que ela é muito rústica, ela é muito resistente a doenças. Então hoje as abelhas, quem cria abelha europeia, que é o caso da Europa, que é o caso da Argentina, nos Estados Unidos, as abelhas hoje eles tratam com antibiótico, tudo pra evitar doença. Porque a abelha europeia é muito mais sensível. E essa abelha que tem no Brasil, que foi criada aqui no Brasil, que hoje brigam pra tornar essa abelha como uma abelha nativa, ainda não é. Acabou que nós botamos o nome de brasileira no nosso apiário, apiário brasileira, devido a isso. A essa abelha que a gente cria, que é a abelha brasileira. Porque é uma mistura da africana com a europeia que nasceu essa abelha brasileira. Que ela começou aqui, ela se proliferou muito rápido e hoje ela é uma abelha híbrida. Só que onde ela vai, todas as nossas abelhas se tornam híbrida. Nós não temos abelha só europeia ou só africana. A nossa é híbrida. Ela se cruza com ela mesma. Ou se tiver uma abelha europeia, um enxame europeu e ela cruzar vai ficar híbrida. Ela é predominante. Ela é o X. Mas as abelhas elas cruzam entre si e todas as espécies ou não? Não. Ou só algumas? Não. Só nesse caso é o que aconteceu. A africana com a europeia que nasceu a brasileira e ela se... E eu tiro recursos sem ter que desmatar nada. Essa é a ideia brasileira. Não, mas entre a africana e a europeia, qual que é a mais? A africana... Que é a africana que trouxe essa característica dela ser mais agressiva. Muito agressiva. Porque, de modo geral, as europeias, elas são mais mansas. Tanto que nem em todo lugar lá na Europa você precisa usar todos esses aparatos que a gente utiliza para fazer a colheita, né? Para tratar dos enxames. Por isso que, como o Nelson falou, em alguns lugares essa abelha não é muito aceita, a poli híbrida. E a africana ela não é aceita. Eles tentam de toda forma manter essa europeia porque ela é mais mansa. Mas essa híbrida nossa que é a mais agressiva. Tanto é que ela tentou se proliferar. Na Argentina tentam não deixar se proliferar. E tem um grupo aí de brasileiros que quer também acabar com essa abelha e voltar à abelha europeia. Que nós, como apicultor aqui, somos totalmente contra. Que essa abelha que nós temos aqui é única. É especial. Ela é agressiva, ela é agressiva sim. Só que sabendo manejar com cuidado, com todo o aprendizado que nós tivemos. Toda a experiência que os apicultores foram adquirindo desde 1950 em alguma coisa aí. Já sabe manipular bem essa abelha assim. E ela merece ficar porque ela é uma abelha muito boa. Por essa rusticidade, a gente não tem necessidade de dar nenhum tipo. A gente não faz nenhum tipo de intervenção com algum tipo de medicamento para ela. Não é suscetível a nenhum nenhum nenhum. Ela não é suscetível a nenhum tipo de doença. Mas se quiserem acabar com uma espécie, por exemplo, conseguem? Eles vão tentar, mas dificilmente eles vão conseguir. É, porque a natureza... Não, eles não vão conseguir. Espero que não, mas não vão conseguir. É que o ser humano, quando ele cisma, não é capaz de conseguir. Mas a gente não acredita não. Ela não pode conseguir. Ela é predominante. Então, onde ela for, é essa raça que vai acontecer. É, se ela for para... E na Austrália estão levando essa nossa abelha também para tentar lá fazer isso. Porque é uma abelha muito... Que produz mais, mais rústica. A única questão dela é a agressividade. Ela é muito agressiva mesmo. Aquela polêmica que dizem que as abelhas estavam acabando. Isso aí você acha que é verdade? É verdade. É mesmo? É... Tem algum... Tem como medir... Tem como medir isso? É... Que foi um dos motivos da gente estar nesse trabalho. É... Foi que começou a acontecer no... Aquela coisa que teve no Rio Grande do Sul, que as abelhas começaram a morrer, né? É... Teve uma morta muito grande, muitas abelhas mortas. Isso que foi a primeira coisa que nos trouxe a trabalhar isso. Aí nós começamos a pesquisar e até tem um negócio que Einstein falou, né? Quando as abelhas acabarem, o mundo acaba na sequência em... Muito rápido, em quatro anos. Eu acho que é isso. Então, Einstein já tinha falado isso. Então, essas coisas nós fomos aprendendo. E na Europa a gente está vendo que elas estão sendo dizimadas, que estão acabando. É... Nos Estados Unidos a mesma coisa. É... Elas estão sendo tratadas com antibióticos. Elas estão morrendo. A grande questão, o que que mata realmente as abelhas? O pior de tudo, agrotóxico. Pra você ter uma ideia, aqui a gente não usa nem desinfetante em casa. É verdade. Se ela encosta num desinfetante, ela morre. Ela é muito sensível. A abelha, ela é rústica, mas ela é sensível a toda... qualquer tipo de pesticida. É... Usando... Usando pesticida... As nossas práticas atuais, né? De... De... De campo, de manejo, de... É pesticida... É desinfetante... É limpeza com vários produtos químicos. Então, em São Paulo, é normal você... As pessoas ligam e falam... O quê que ela faz e tal. a abelha entra em casa, bate e morre, material de limpeza, ela encosta-se, no começo aqui ela entrava aqui, a gente, como tem muita abelha aqui, a gente chegava e tinha abelha morta no chão, por quê, né? Então era o desinfetante, era os produtos químicos, é bom o ar, essas coisas todas você usa aí, então aqui foi cortado, a gente não usa, a gente usa... E tem cloro, tem alguma coisa assim? Não, a gente usa... Se tiver cloro, é ruim? Não, o cloro então, o que nós percebemos, né, que a gente usa água sanitária ou cloro para limpeza e vinagre e detergente, é o que se usa aqui, e sabão, né? Álcool, né? Álcool e tal, que isso não mata, agora esses outros produtos a gente não usa mais nada aqui, não usa nenhum tipo de veneno nas plantas, nem tem plantação de limão, nada, não se utiliza nada, 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 porque qualquer coisinha que você colocar aí, ela morre, ela encosta, ela morre na hora. Quando a gente fala rústica, ela é rústica em relação às pragas naturais, bactérias, tal, que ela pega e tem que dar antibiótico para matar. Agora, a pesticida, ela é tão sensível quanto qualquer outra abelha, ela encosta, ela morre. Então ela, e dependendo, por exemplo, você tem alguns agrotóxicos que é, que faz com que o, a praga que se quer matar, ela leva para o ninho, então ela pega e leva, porque depois aquilo vai fazer um efeito e matar, tipo um veneno de formiga granulado. Se você jogar esse granulado, a abelha vier e pegar, porque tem cheirinho de chocolate, a abelha for lá pegar e levar para dentro da colmeia, você vai matar. Coméia interna. Você pode matar como é interna, pode matar, é, não significa que vai matar, até hoje nós não perdemos nenhum, nós não temos esse controle, porque ela roda cinco quilômetros nossa área não é tão grande assim, então, não, tem, tem plantações aqui perto que a gente sabe que usa, né, então por isso que a gente não pode dizer que o nosso produto é 100% orgânico, porque eu não tenho controle de onde as abelhas estão vindo buscar, mas nós nunca perdemos um enxame até agora, enxame assim que já depois de cuidado e forte, nós nunca perdemos, às vezes você perde um enxame e vai embora, quando você resgata ele no dia seguinte você vai lá, ele não está lá, ele não gostou do lugar, foi embora. A gente faz um trabalho para a natureza, porque se ele tem abelha, ele não pode usar o agrotóxico, ele não pode desmatar, ele precisa da mata. Ele preserva então, né? Ele tem que preservar, o único jeito de você ter produto e ter recurso para manter o seu, manter tudo funcionando é tendo tudo saudável, porque não tem como ser artificial. É, porque senão você corre o risco de perder o... Perde, perde, então a gente, ah, eu vou fazer uma plantação não sei do que, tenho que usar algum problema, não, não posso, então aqui tudo você tem que preservar. Então hoje nossa área aqui, nós temos 10 hectares, dos 10 hectares nós temos 2 hectares, que já era um pasto antigo e mais a casa e tudo mais, o resto é mata nativa, que a gente não mexe em nada. Eu sempre tive vontade de fazer isso. É, amor. Eu quero um pedacinho desse negócio. E aí, Danilo? Bom? Nossa, cara, eu realizei um sonho na minha vida. Comer o mel direto no favo. Gratidão por isso, cara. A gente tira do favo, que é aquelas inspeções que a gente faz, quando tem excesso de mel, aí a gente tira, aí corta e... Entendeu? E para engolir de lado? Não. A cera não. Não vai fazer mal, mas o negócio vai fazer bem, porque é cera. Nosso corpo não absorve cera. Gostou? Eu ia falar um negócio agora. É. É igual milho, sabe? Igual o quê? Milho. Milho? Não precisa comer milho. Milho sai inteiro. Agora eu tenho que ver. Sabe que é o tamanho da cera, o tamanho do milho. Agora eu tenho que ver. Ó. Isso aqui foi na minha vida fazer. Eu nunca fiz isso. Pegar um favo de mel e comer assim, ó. Gratidão por nos receber, por mostrar o trabalho de vocês, mostrar o enxame, a casa, essa comida gostosa. Esse mel é maravilhoso, aí, cara. Realizei um sonho de comer o mel no favo, cara. Entra lá no nosso site, que é www.apiaribrasileira.com.br Que aí vocês vão poder ver todos os produtos que a gente trabalha. Todos os produtos do apiário. Que a gente trabalha com mel, com pólen, com própolis, com geléia real. E tem vários tipos de florada. E a gente fala bastante também sobre os produtos. E tem também o nosso Instagram, que é brasileira.mel. E onde a gente dá várias dicas. Fala sobre alguns mitos, sobre os produtos apícolas. Fala bastante sobre as abelhas, mostra um pouco dos bastidores, do apiário. O trabalho da apicultura é uma maneira de a gente preservar as abelhas. Fazer com que essa população volte a crescer. Todos nós estamos sabendo qual a situação real das abelhas hoje no nosso planeta. Não é no Brasil não, não é no planeta como um todo. Que elas estão sumindo. Então, o nosso trabalho é fazer com que essa população cresça. E você que está na área urbana, que está morando na cidade. E não tem como criar uma abelha na cidade. A única maneira de se ajudar é consumindo produtos apícolas. Porque para nós termos produtos vindo da abelha, nós precisamos ter chames grandes e saudáveis. Não existe outro caminho. Não tem outro caminho. Não se prende a abelha, não existe cerca para abelha. Então, só o bom manejo, o cuidado com carinho, que elas não têm essa troca. A gente dá o que elas precisam e elas nos fornecem alguma coisa que elas produzem. E assim, você, na cidade, pode nos ajudar. É comprando e consumindo produtos apícolas. E agora só comunhão com a natureza. É só. Só comunhão. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Nós estamos morando na mesma casa. Essa casa que chama Planeta Terra. E todos nós precisamos cuidar bem dela. Para os nossos filhos, para os nossos netos. E para nós também. Nós também merecemos. Viver num lugar bom e melhor. Mais cheio de amor. E ver se essa sociedade recupera o que o nome diz sociedade. E não essa desunião. É isso. Vamos atrás. Só alegria. Só alegria. E aí, Nelson. Aqui, além do apiar esse sítio lindo aqui. Vocês também são um ponto de luz, cara? Como que é isso? A gente trabalha com as medicinas da floresta. Ayahuasca, Rapé, Sananga. Defumação. A gente estuda também as tradições nativas, né? Acrianas. Então, agora nós estamos no fim do ano indo para a aldeia Pinuiá. No Acre. Vamos ficar dez dias lá para aprofundar o nosso estudo. E ver aquilo que a gente fala, né? A gente está aprendendo a aprender ainda. E vamos lá para poder passar essa medicina para mais gente possível para existir essa conexão. Caso um buntu, né? Eu sou porque você é. Nós somos. Eu sou porque nós somos. Não é isso? É. Então, essa é a ideia. Vem cálcer e dois juntos aqui, ó. Eu achei. Vem cálcer também. Só alegria. Faz parte também desse trabalho. Vai lá, dá um abraço no chefe. Só alegria. Queria falar uma coisa para vocês. Eu achei esplendoroso o trabalho de vocês. Esse lugar é lindo. Vocês têm uma energia muito boa. E estão fazendo um trabalho aí para a vida, né? Para a natureza, para todo mundo. Que eu acho muito bonito, cara. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração, né? Por vocês receberem a gente. E pelo trabalho de vocês. Foi o que eu acho muito bonito. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. E agradecer também a vocês por se deslocarem de São Paulo para poder também prestigiar o nosso trabalho. E isso também nos motiva também. Nos ajuda a continuar nesse trabalho. Nós agradecemos também. Gratidão pelo convite que vocês nos deram e pela confiança. A gente que agradece pela confiança de abrir as portas, as porteiras. As porteiras, bom. Estou muito feliz por conhecer o trabalho de vocês. E eu espero que essas ideias suas, né? De sustentabilidade. De criar mais abelhas. A proteger a natureza. E fazer desse mundo um mundo melhor. Isso aí. Gratidão. Gratidão. E só alegria. Só alegria. Olha, que gratidão, cara. Obrigado. Valeu, valeu. Soleria. Olha, 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 olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.